Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou fazer uma junção de comprinhas e recebidos. Fiz algumas comprinhas, são poucas, e também tem alguns recebidos. Como as comprinhas não são muitas, eu falei, vou juntar tudo num vídeo só. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, não esquece de clicar em gostei, de deixar o seu like, tá bom? Isso me ajuda demais. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, são algumas blusinhas que eu comprei. Essas aqui, gente, eu comprei no Mercado Livre mesmo. Uma eu gostei muito, duas eu não gostei tanto. A primeira é essa vermelhinha aqui, ela fica bem bonita no corpo, mas eu vou ter que trocar o elástico, porque vem um elástico preto. E quando eu comprei, gente, a primeira coisa que eu olhei foi a cor do elástico, porque eu não acho legal. Sabe, quando a blusa é de uma cor e aqui é de outra, assim, só se for um tom, um sobretom, enfim. E aí eu vou acabar trocando, mas eu paguei tão baratinho nessas blusinhas que eu não posso nem reclamar muito. Eu paguei, cada uma saiu mais ou menos 20 reais por aí. Então, ó, eu peguei essa vermelhinha, olha que linda, tem um bojinho. Aí eu peguei a branca. Branca eu não curti muito não, porque ela veio com o bojo todo amassado. E eu não sei o que eu vou fazer pra desamassar. Quando a gente coloca, fica estranho, sabe? Mas ela é bonita também. Se não fosse esse bojo amassado aqui, vou ver se eu troco o bojinho. E a que eu mais gostei, que é a que eu mais tô usando, é essa aqui, ó, uma rosinha. Ela é muito linda, gente, muito linda mesmo. Eu queria, assim, umas blusinhas nada de muita qualidade. Era só pra ficar em casa bonitinha, sabe, no final de semana? Pois é. Comprei também esses acessórios. Olha que lindo, eu tô muito na vibe de acessório. Aí eu acabei pegando esse brinco aqui. E esse segundo aqui, eu comprei um outro que a gente só encaixa, assim. E eu mostrei pro pessoal lá no Instagram, nos stores. Eu vou colocar os stores agora aí, pra vocês verem de pertinho os brincos. É, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô numa vibe, assim, muito, muito de acessório. Aí eu comprei esses brincos aqui pela internet. Chegaram hoje. Eu peguei tudo de coração. Aí eu peguei esse aqui, ó, pra colocar no primeiro furo de Madre Pérola. Olha que lindo. Aí o segundo furo eu vou colocar esse aqui, ó. Ele também é de coraçãozinho com brilho. Tem um strass aqui. E só pra encaixar na orelha, esse aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Gente, muito grande de colocar acessório, de usar acessório. Depois, na hora que eu for me arrumar, eu coloco pra vocês verem como que fica. Vocês gostam de acessório? Olha que lindo. Gente, são lindos, né? Vocês estão na vibe de acessório? Porque eu estou. Tô amando usar acessório. E aí, gente, como eu sou via fitness, só que não. Eu sou daquelas, assim, ó. Eu treino, mas eu não consigo cuidar da alimentação. Eu gosto de comer bobeira. Mas, pra dar aquele incentivo, eu tava sentindo falta de treinar com peso. Aí, ai que peso, tá pesado. Eu comprei duas caneleiras dessas aqui, ó. Dessa de 7 quilos, que é o peso que eu usava antes. Comprei no Mercado Livre. E junto veio um colchonete. Eu paguei, mais ou menos, nesse kit, uns 120, uns 130 reais. Eu achei caro, mas, né, pra dar aquele incentivo. E é isso, gente. São essas as minhas comprinhas. Foram poucas coisas, como eu disse pra vocês. E agora eu vou começar mostrando os recebidos. Primeira caixinha que chegou aqui na minha casa foi essa aqui, ó, da Haskell. Eles viram que eu tava usando muito a linha Cavalo Forte. E aí, eles me enviaram um novo kit. Graças a Deus, porque o meu shampoo tava praticamente, assim, ó, no fim, nos últimos respiros. E aí, foi. Eles me enviaram o shampoo, o condicionador, a linha completa, né. O complexo fortalecedor, selante de pontas, a máscara, que eu já estou usando, inclusive. E o leave-in, que é um dos leave-ins, assim, que eu mais gosto. Ele é bem hidratante, deixa o cabelo bem hidratado. Então, muito obrigada ao pessoal da Haskell. Com certeza eu vou usar. Vocês sabem que eu amo essa linha, né. Outra caixinha também que chegou veio lá do pessoal da Blowgames. E eles, gente, caiu tudo aqui. Eles, como que eu posso... Eles repuseram, é assim que fala, o meu estoque de Blowgames. Porque as minhas gominhas estavam acabando. E aí, dessa vez, além das gominhas, eles me enviaram uma necessaire. Olha que coisa linda. As gominhas, o meu outro frasquinho, eles enviaram dois. Já tá ali no meu guarda-roupa que eu tô usando. E uma garrafinha. Ah, eu achei muito fofo. Veio um planner também. Planner, planner, ó. Aqui eu organizo minha semana feliz. Olha que lindo. Muito lindo, né. Então, muito obrigada ao pessoal da Blowgames. Eles enviaram cartinho, ó. Muita fofura, né, gente? Ai, eu amo. Outra caixinha que veio. Essa aqui é de uma seguidora. É da Raiz Semi Joias. Eu vou deixar todos os endereços aí pra vocês, tá bom? Aqui ela falou que entrega grátis em Rio Preto. E eles enviam pra todo o Brasil. Ela me enviou uma Semi Joia lindíssima. Ó, veio na caixinha. Tudo lindo. Ela me enviou um B e um S de Bia Siqueira. Simplesmente maravilhoso. Olha isso. Vocês estão vendo, gente? Essa delicadeza. Essa coisa mais linda. Com certeza ela vai fazer com as iniciais do seu nome. Então, se vocês tiverem interesse, entra lá. É, deixei o link aí pra vocês. Eu só não vou colocar agora, Raiz, porque eu tô com uns brincos dourados. Mas, se eu tivesse com um brinco prata, você pode ter certeza que eu já ia colocar. Muito obrigada, viu? Eu amei. A próxima caixa, gente, essa tá pesada. Veio lá do pessoal da Fina. E eles me enviaram três argilas. Que desde que chegou aqui na minha casa, eu já tô usando muito. Que são as novas argilas enriquecidas com dolomita. Então, eles enviaram a preta, que é a desintoxicante. A verde, que é a antioxidante. São argilas, são coisas diferentes. Uma é desintoxicante. A outra tem ação antioxidante. E eles enviaram também a branca, que é a minha favorita. Que tem ação clareadora. Então, muito obrigada ao pessoal da Fina. Eu nem vou falar que com certeza eu vou usar. Porque vocês sabem que eu amo, né? Mas, com certeza eu vou usar. Mania de falar. Chegou aqui também, gente. Essa caixinha recheada de produtos de pele, de skincare da Payot. Vocês sabem que eu usei muito tempo essa vitamina C aqui. E aí, eu acho que eles devem ter visto nas minhas redes sociais. Que tinha acabado. Eles me enviaram simplesmente esse kit. E desde quando chegou, eu já estou testando. E eu estou gostando muito. Com certeza, quando acabar, eu vou comprar outro. Sem dúvidas. Aí, ó. Veio o sabonete hidratante. E eles rendem muito. Porque eu estou usando, usando, usando. E, tipo, abaixou só um pouquinho. Eles enviaram também um tônico revitalizante. Esse aqui, ó. Que é uma vitamina C para a área dos olhos. E essa aqui é um hidratante nutritivo. Pelo que eu vi, é um hidratante com vitamina C para aplicar no corpo. Muito legal, né? Esse aqui eu não comecei a usar, não. É o único que está lacradinho, ó. Então, muito obrigada ao pessoal da Payot. Com certeza, eu vou usar. Já estou usando, desde que chegou aqui na minha casa. Eu amo testar produtos de skincare. E é isso, gente. Obrigado, viu? Essa caixona acabou de chegar aqui na minha casa. E ela veio da Scala. Gente, esse mês a Scala me enviou muita coisa. Eles me enviaram uma toca. Eu amo essas tocas da Scala. Eles me enviaram um... Ai, calma que está tudo grudado. Eles me enviaram um roupão. Olha isso. Ai, eu amo. Eles me enviaram a nova linha deles. Que já tem resenha aqui no canal. Que é a linha mais lisos. Gente, vocês não têm noção do que isso aqui faz no cabelo. Esse aqui, ó. É o shampoo sem sal. Esse é o condicionador. Promete deixar o cabelo bem soltinho. Sem frizz. E vem também o creme de tratamento. Ó, o potão de 1kg. Que a gente adora. Inclusive, eu achei que essa menina aqui, ó. Ela parece muito comigo. Ela parece comigo, gente. O que vocês acharam? Né? Ela é linda. Então, eu estou me achando, né? Ô, gente. Aí veio também esse potão aqui, ó. De tangerina e o shampoo e o condicionador da linha Spa Naturals. Será que é assim que fala? Eu nunca testei nenhum produto da linha de spa deles. Vou testar. E muito obrigada ao pessoal da Scala. Com certeza. Eu vou usar muito os produtos. Eu gosto demais. Pra fazer pré-shampoo. Pra usar como co-wash. Nossa, eu amo. Eu amo demais. E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês um kit que eu recebi. Gente, quando eu vi isso aqui, eu achei muito diferente. São algas chilenas. E elas podem ser aplicadas no cabelo. Aqui atrás tem a instrução de uso. Tem vários benefícios. Aqui tá escrito que ela remove resíduos químicos. Nossa, eu achei muito interessante. Eu não abri ainda. Porque eu queria vir mostrar pra vocês. E quem me enviou foi essa marca aqui, ó. Brilho do mar. Eu nunca tinha ouvido falar. Você já tinha ouvido falar? Eu nunca tinha ouvido falar. E eles enviaram muitos produtos. Shampoo, condicionador, máscara. Calma aí. O cheiro. Nossa, vocês não tem noção. É muito bom. Aí, ó. Veio essa máscara regeneradora. Esse aqui é o condicionador. Esse aqui é o shampoo anti-queda. E também de limpeza profunda. Esse aqui é o shampoo regenerador sem sal. São produtos... São shampoos com propostas diferentes pelo que eu vi. Esse aqui é o passo 1. Esse é o passo 2. O condicionador é o passo 3. E esse aqui, ó. A máscara é o passo 4. E esse aqui, que é o livinho, é o passo 5. Com certeza eu vou testar. Aqui tá escrito que é indicada pra todos os tipos de cabelo. Eu vou deixar o endereço aí da marca. Se vocês quiserem dar uma olhada nos produtos. E é isso, então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei não ficar enrolando demais. Pra esse vídeo não ficar longo e vocês quererem me matar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então não esquece de clicar em gostei. Deixa um comentário aqui embaixo também, tá bom? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.